80 alunos do ensino técnico-profissional, vindos de várias cidades da Roménia, estão no Montijo a cumprir um programa de intercâmbio escolar. Durante três semanas, os alunos, com idades entre os 16 e 18 anos, vão receber formação e muitos deles terem a sua primeira experiência profissional. É o caso de Nicole e Naomi, que estão a trabalhar no restaurante de Manuel Martins, já habituado a receber os alunos do projeto de mobilidade Erasmus+. Tem sido sempre hábito, nós agregamos os alunos da escola aqui, já não é a primeira vez, já várias vezes nos aceitamos alunos e estou muito contente com esta equipa que recebi agora, imenso contente, principalmente da cozinha, sobressai-se muito na cozinha. É uma pessoa que diz as coisas uma vez, entende perfeitamente e é muito desenrascada na cozinha, é ótimo. O problema maior é na língua, porque é um mercado complicado, eles também não sabem inglês, e complica-se realmente, é mais a base de gestos e isso vamos entendendo dia por dia. Além da restauração, os alunos estão distribuídos por outras áreas, como o turismo, eletrotécnica, informática, veterinária e contabilidade. Um grupo de 16 alunos passa o dia no laboratório da Escola Profissional do Montijo a ter formação eletrotécnica. A Associação para a Formação e Desenvolvimento Profissional do Montijo é a mentora do projeto a nível local e vê no programa Erasmus+, uma possibilidade de promover a cidadania. Se nós queremos chegar um dia a ter uma Europa verdadeiramente dos cidadãos, é importante que nos conheçamos. E portanto, esse é o primeiro grande objetivo. Pôr em conjunto os vários povos da Europa, os vários jovens da Europa, porque são eles que vão construir a Europa do futuro. Em segundo lugar, é também, sob o ponto de vista profissional, poderem ver o que é que nós fazemos, como é que fazemos, porque realmente adquirem aqui algumas experiências que não tenho dúvida nenhuma, eles vão ser úteis em termos profissionais, não tenho qualquer dúvida disso. Além da formação técnico-profissional, o programa inclui alojamento, transporte, alimentação e programas culturais na região de Lisboa e na margem sul do Tejo. Creio que é extremamente importante para eles e para nós passarmos de facto a conhecer-nos melhor e às vezes uma série de ideias que existem em relação aos vários povos da Europa não correspondem à verdade. Portanto, eles são jovens perfeitamente iguais aos jovens portugueses, gostam de certeza de rir e saltar como os nossos, portanto, eu creio que essa é uma primeira experiência positiva e de intercâmbio entre eles. Aquilo que eles dizem é que são extraordinariamente bem tratados, extraordinariamente bem recebidos. Mas essa é a nossa obrigação, até porque se os queremos cá, em primeiro lugar temos que os fidelizar e nós, primeiro que tudo, e eu digo-lhe isso sempre no primeiro dia em que chegam, primeiro que tudo nós gostamos que vocês se sintam em casa. E verdadeiramente eu creio que 99% destes jovens e destes professores sentem-se verdadeiramente em casa. O alojamento aos alunos é garantido pela Casa Europa, um prédio de três pisos onde estão instalados os 40 alunos e os professores que os acompanham. Inaugurada em setembro de 2015, a Casa Europa implicou um investimento de 560 mil euros por parte da associação. Para o presidente da Câmara do Montijo, o projeto de mobilidade é uma mais-valia para a cidade. Este intercâmbio de jovens a partir desta Casa Europa é fundamental para uma afirmação internacional do Montijo. É um aspecto que todos os outros, todas as cidades se debatem, isto é, como é que num percurso de globalização de todo o mundo, nós também temos um papel a protagonizar, em particular, cidades mais pequenas. Até ao final do ano, vão chegar ao Montijo cerca de 500 alunos vindos da Roménia, Macedónia, Croácia e Polónia.